Estamos aqui com os técnicos da CEINFRA e também da EMURC, engenheiros, visitando o Renato Magalhães. Aqui nós iremos, além de regularização fundiária, nós vamos fazer uma obra importante aqui com drenagem. Este local que nós estamos aqui inunda quando chove e vamos fazer drenagem e asfalto em todo o Renato Magalhães. Nós estamos agradecendo a Deus por esta bênção, o nosso governo levando obras importantes com o FINISA 2.